Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que fazem parte deste projeto, projeto Pão de Salvação. Aqui nós estamos saindo agora com mais uma remessa. Aqui tem seis, aqui lá dentro tem mais duas, oito cestas montadas para a gente levar para as pessoas carentes. Agradeço a vocês, todos os irmãos que fazem parte deste projeto, que Deus em Cristo abençoe todos vocês e multiplique. Muito obrigado, meus irmãos.